E eu já até te pergunto, imposto de renda, né? A gente já viu aí 15 de março, já foi, né? Já demos o início, o start aí pra quem tem que declarar o imposto de renda. Você já declarou o seu imposto de renda? Já separou a sua documentação? Já procurou um contador ou um escritório específico aí pra te ajudar? Já buscou ajuda? Perguntou pra mãe, pro pai? Já buscou os documentos na empresa em que você trabalha, no banco, né? E aí, me diz, manda mensagem pra gente aí, ó, 35984033011, porque eu disse que esse é um assunto que sempre gera dúvidas e por isso, Fala Minas vai bater em cima, sempre, toda vez, pra falar de imposto de renda, pra gente não deixar dúvida nenhuma pra você, telespectador que acompanha aqui o programa aqui da Rede Mais, viu? E olha só, vamos lá? Mesmo antes de completar uma semana, né, do início do período pra envio das declarações, a Receita Federal recebeu mais de 2 milhões e 400 mil declarações de imposto de renda de pessoa física, 2024, ano base, 2023. Isso, gente, até às 7 horas e 2 da manhã de ontem, segunda-feira. Desse total, 88% tem direito à restituição do imposto. Ô, notícia boa! Do total de declarações entregues, 47,3% foram feitas usando o modelo pré-preenchido, que importa, né, os dados remetidos por bancos, financiadoras, hospitais, médicos, dentistas, cartórios de imóveis e até de registro de aeronaves pra Receita Federal, pois é, viu? Além disso, mais da metade, 57,2%, foi de declarações simplificadas. A média de idade dos declarantes é de 44 anos e o Estado que mais enviou essas declarações foi São Paulo, com mais de 700 mil declarações já enviadas, viu? Hoje, quatro dias depois da liberação pro envio do documento, esses números, claro, já devem ter mudado. Lembrando, mais uma vez, que neste ano a Receita Federal subiu o limite de renda anual de quem é obrigado a declarar. O valor passou de R$ 28.559,70 pra R$ 30.639,90, o que inclui salário, aposentadoria e pensão do INSS ou de órgãos públicos. Pra voltar a falar sobre esse assunto, que sempre é motivo de muitas dúvidas, como eu já disse, nós convidamos mais uma vez o professor de Finanças da Unifal, Pedro José Papandreia. Boa tarde, Pedro. Bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite de novo aqui. Obrigado, Lúcia. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. E é um assunto que a gente sempre vai estar disposto e é muito bom poder compartilhar, viu? A gente viu ali, né? Salário, aposentadoria. Vamos falar sobre um outro assunto que você já deu a deixa aqui naquele dia, que é com relação a bloqueio de investimentos, né? Por investimentos pequenos em renda variável. Explica um pouquinho, né? Pra gente entender o que é isso e por que tem que declarar. Tá bom. Esse é o segundo ano consecutivo que a Receita faz mudanças na questão de renda variável. Renda variável é um investimento em bolsa de valores. A primeira mudança foi o ano passado, que permitiu que quem fizesse investimentos, vendas, até 20 mil reais, não fosse obrigado a declarar. Antes disso, qualquer compra e venda de ações era obrigado a declarar. Só que uma coisa não mudou. E esse ano, desculpa, passou de 20 mil para 40 mil. Então, quem fez investimento no ano passado e fez vendas de até 40 mil reais, não está obrigado a declarar. Claro que tem as outras hipóteses, né? Etc. Agora, a questão do day trade não mudou. Explica pra gente o que é day trade. É, o day trade, né? Porque são, basicamente, são duas formas de fazer aplicação na bolsa. Você tem o spring trade, que você compra a ação e não tem uma data pra vender. Você vende quando você quiser, mas não é no mesmo dia. O day trade, ele tem essa característica. Você pode comprar, por exemplo, uma ação da Petrobras hoje de manhã, na abertura do mercado, por 30 reais e 20 centavos. E perto do fechamento do mercado, lá pelas 4 horas, está 31 reais. Aí você vende. Isso é day trade. E você teve um lucro de centavos. Se você fez uma transação dessa, você está obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Em qualquer valor. Se eu comprei essa ação aí de 31 reais no day trade, eu preciso declarar imposto de renda. Preciso. Aí é o que pega muitos jovens, porque os jovens são mais arrojados, né? Então, eles assistem bastante coisa na internet, mas acabam não se atentando a alguns pontos mais importantes. E um deles é a questão da Receita Federal, né? Do imposto de renda. Então, fiz a operação. O ano passado, o ano retrasado, né? Não declarei. O meu CPF está bloqueado. E é por causa de centavos. Então, vai ter que entrar lá, vai ter que entrar na plataforma do ECAQ, com a senha do GOV, nível prato ou ouro, para verificar a pendência e vai ver que foi isso. Aí vai fazer a declaração. E aí tem que pagar a multa. Pagar a multa de 165 reais e 40 centavos, se não me engano. E aí vai liberar. Então, e aí, para liberar, leva um tempo, a Receita tem um tempo para liberar esse CPF aí, para eu poder, né? Às vezes, não posso deixar para a última hora, claro, né? Para fazer a declaração do imposto de renda, mas eu vi que o meu CPF estava bloqueado, faltando ali cinco dias para acabar o período de declaração. Eu vou conseguir, será? Depois que já está bloqueado, não importa o período de declaração. Já está bloqueado. Então, você pode fazer qualquer tempo. Então, não é porque está bloqueado que eu tenho que fazer agora. Mas a liberação é rápida. Porque aí é um processamento diferente. Não é o processamento que nós estamos tendo agora da época de declaração. Então, fiz, liberou, fiz, processou, vai até uns 15 dias já estar liberado. Ah, legal. E eu tive aluno que caiu nessa. Que caiu nessa, não, né? Que teve esse problema. Que esqueceu do day trade, não declarou. Aluno que eu falo, não é aluno meu, porque os meus alunos têm essa disciplina de mercado financeiro, eles sabem que não pode fazer e não declarar. Outra coisa também, né? Que você até pediu para eu te lembrar aqui. Doação diretamente na declaração. Como que funciona esse processo? Isso é muito importante. Quem faz, a gente chama de doação, a Receita Federal chama de doação, mas não é uma doação, é uma destinação. Então, imagina assim, eu tenho retido de imposto de renda 10 mil reais. E eu vou restituir mil reais desses 10 mil. Independente disso, eu posso fazer uma doação de até 6% do valor retido para as instituições da cidade. Então, 3% para as instituições de idosos e 3% para criança e adolescente. Então, eu vou... Como é que vai funcionar? Então, imagina esses mil reais. Sim. Aí eu pego 6% de 10 mil, 600 reais. E eu vou destinar tudo. 300 reais para os idosos e 300 para os adolescentes, criança e adolescente. No próprio software da declaração, você preenche tudo e depois você vai lá. Doações diretamente na declaração. A hora que você clicar ali, vai abrir a tela com o valor que você pode doar. Sim. Aí você escolhe para onde, coloca lá. No próprio sistema, ele já dá as instituições. Essas instituições, obviamente, estão cadastradas junto à Receita. Sim, estão cadastradas, elas seguem uma série de requisitos documentais e operacionais. Então, são instituições sérias, idôneas, que vão aplicar bem esse dinheiro. Não vai cair em lugar errado. Não tem perigo. Então, lembra, esses 9 mil de retido que eu não vou receber de volta... Vai lá para a Receita Federal e vai ser destinado pelo Governo Federal. Só que essa destinação que eu faço, que a gente chama de doação, ela vai exatamente para onde eu coloquei lá no sistema. Então, eu vou colocar o Estado, a cidade, a instituição e dou o ok. Pronto. Aí envio a declaração. Quando eu faço o envio, se fizer por PIX e pré-preenchida, tem a vantagem de poder restituir antecipadamente. Quando eu faço esse envio, aí eu vou lá imprimir a DARF. Aí lá vai estar as DARFs com 300 reais de cada instituição. Então, vai imprimir duas DARFs. É a única coisa que eu tenho de trabalho a fazer. Que você tem que imprimir essa DARF ou pegar o número e você tem que pagar. Tem que pagar. Ah, eu achei, olha só, você falou que destina, né? Porque você fala, ou doação ou destinação. Eu achei que a própria Receita ali já destinava o valor, né, dessa porcentagem já direto para a instituição. Não. Não. É você quem tem que fazer. Sim. Aí quando eu faço pagamento da DARF, eu garanto que vai para aquela instituição. Porque na DARF tem o CNPJ da instituição que eu escolhi. Agora uma pergunta que me veio aqui na cabeça aqui. Eu imprimi a DARF, né, esse boleto, mas eu esqueci de pagar. E aí? O que que acontece? Aí, se você não pagar, a data de vencimento é no final da declaração. Dia 31 do 5, que é uma sexta-feira. Se você não pagar, vai ser todo aquele processo. Vai ter multa, porque é... É, porque tem outro motivo. Lembra que eu ia receber mil reais? Sim. Mas agora eu estou destinando seiscentos, correto? Então eu não vou receber mil mais. Eu vou receber mil e seiscentos. Porque esse dinheiro, essa DARF, eu estou antecipando um pagamento que o governo vai me restituir depois. Você assumiu um compromisso para repassar esse dinheiro para essa instituição. É, então vai ter que fazer o pagamento. E eu vou receber esse valor. Por isso que não é uma doação. Eu não estou doando nada, né? É uma destinação. É uma destinação. Estou garantindo que o valor que está retido do meu imposto de renda vai para aquela instituição que eu escolhi na minha cidade. Legal. Isso é muito, muito importante. E eu quero dar um recado aqui, olha só. A Receita Federal fez um alerta para os contribuintes ficarem atentos a golpes em relação ao imposto de renda. De acordo com a Receita, campanhas maliciosas foram identificadas com o objetivo de induzir os usuários a baixar e instalar aplicativos falsos, gente. Através das lojas de aplicativos para dispositivos móveis como a Google Play Store e também para dispositivos Android ou App Store para dispositivos iOS. O alerta foi emitido pelo Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do governo. Para evitar ser vítima de golpes, a recomendação do governo é que o cidadão baixe somente o aplicativo disponível no site da Receita Federal e utilize apenas essa página, né? Para fazer a sua declaração. É importante a gente dar esse recado porque a gente vai lá, vai baixar ali na loja de aplicativo aqui do celular. Tá ali um aplicativo, aparece ali dois, três, quatro. Eu vou e baixo qualquer um. Não, gente. Então, segundo a Receita Federal, vamos ter cautela, vamos ter cuidado porque tem golpe para tudo. Então, se tem lá no site da Receita Federal, vamos entrar direto no site que é seguro, é confiável. E ainda falando do imposto de renda, ontem o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos simplificou o processo de reconhecimento facial do aplicativo gov.br. A nova versão permite o uso da câmera traseira, que é essa câmera aqui, né? Do celular, essa aqui tem a câmera frontal e a câmera traseira. Então, permite a utilização da câmera traseira, né? Para a realização da biometria dos usuários da plataforma. Essa iniciativa visa facilitar a vida dos cidadãos e beneficiar aqueles que têm aparelhos antigos, pessoas com deficiência e também os idosos. A plataforma tem 152 milhões de cadastros e possibilita mais de 4 mil serviços digitais. Entre eles estão, então, a declaração pré-preenchida do imposto de renda, prova de vida, abertura de empresas, meu sujo digital e documentos militares. Foi um assunto que a gente trouxe aqui, né? Na sua última participação, não é, Pedro? Uhum. É difícil para quem não tem tanta habilidade, para quem não mexe tanto com o celular, com a internet, tinha que fazer antes esse reconhecimento facial, que eu até falei, a gente encaixava o nosso rosto certinho, numa plataforma lá, bem ovalzinha, tinha que encaixar perfeitamente o rosto, mas isso tinha que ser feito, gente, com aparelho, de forma, né, direcional para o meu rosto. Agora não, eu posso pedir para o Pedro segurar o celular, ele vai me posicionar aqui e vai fazer esse reconhecimento, ele vai me ajudar, então, nesse reconhecimento. Pedro, pode segurar o meu celular, que vai estar conectado no gov.br. Pedro, isso vem para facilitar mesmo, né? Até que, enfim, ali a receita, né, o governo, né, viu que o pessoal estava tendo dificuldade. É, foi um assunto nosso, né, a questão dos bloqueios dos aposentados, que, infelizmente, por questões de pouca diferença de salário, tiveram os CPFs bloqueados. E é difícil mesmo, porque um idoso, uma pessoa com deficiência, segurar ali na posição correta, na luz correta, ou alguém segurar, é complicado. Então, isso, nossa, foi uma notícia muito boa, vai ajudar bastante para corrigir esses problemas que ficaram para trás aí. E até pessoal que, né, que estava com medo ali de ficar sem declarar, agora já não tem desculpa para poder fazer esse cadastro no gov.br. E até para ter acesso a esses outros tantos serviços oferecidos direto nessa plataforma unificada. É, a plataforma é espetacular, tem melhorado a cada dia. E a questão do imposto de renda, são três formas básicas que a gente tem de fazer declaração. Um, pelo aplicativo celular, que é o meu imposto de renda, tem que tomar cuidado, porque tem muito golpe mesmo. O segundo é pelo ECAQ, que é direto na plataforma da Receita Federal. E o terceiro é pelo software, que era o que todo mundo estava acostumado, fazer, baixa o software, faz pelo computador e depois envia. Nas três opções, com o gov, você consegue baixar já a pré-preenchida. Então, isso facilita demais, já tem muitas informações. O pessoal ainda está meio resistente, você viu pela quantidade de pré-preenchidas, né, que está um pouco acima de 50%, porque tem medo de alguma coisa, mas a pré-preenchida facilita. Então, o que você vai fazer? Você não vai baixar e enviar. Você vai conferir. Exatamente. Muito importante conferir tudo que está ali no pré-preenchida. Isso. E já vem muita coisa, já está linkado, inclusive, com a Bolsa de Valores. Eu fiz a minha declaração hoje, já fiz a doação. Olha, eu confesso que ainda não fiz, eu tenho que juntar os documentos e fazer a declaração quanto antes. Porque a gente sabe que quanto antes a gente faz, quanto antes a gente é restituído. Tem uma tabela de restituição, né, pessoas idosas com algum tipo de deficiência, professores, e que optaram pela pré-preenchida e recebimento via PIX, tem a prioridade do recebimento. Mas não adianta eu ser tudo isso e deixar para a última semana, que não vai receber no primeiro lote, vai receber lá para o final. Quando a gente fala de declaração simplificada, né, o que é isso? A declaração simplificada é quando eu não lanço questões de plano de saúde. Então, a diferença é o quanto eu tenho de informações que causariam restituição. É isso que muda da completa para simplificada. Então, quem faz a simplificada é a maioria das pessoas. E é simples mesmo, consegue, a própria pessoa consegue fazer pelo aplicativo ou pelo site do ECAQ com a senha do GOV. Confere ali e envia. Então, quando eu tenho, ah, eu tenho que lançar plano de saúde, eu tenho algum recibo médico, eu tenho algum recibo de exame, aí já começa a não valer a pena a simplificada. Aí vale a pena fazer a completa. Quem faz a simplificada não tem essa opção de fazer essa doação que a gente falou, viu? É só a completa. É, nosso tempo chegou ao fim. Acho que foi muito esclarecedor também. Obrigado. Não é, Pedro? Mais uma vez, obrigada, viu, por ter vindo aqui e aceitar nosso convite. E eu sou sempre aí à disposição para trazer a informação ao máximo que a gente puder.